moeda fantástica de 5 escudo português peça diferenciada e cobiçada no mercado numismático olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção aqui nós temos uma peça estrangeira para você obter essas moedas somente na mão de colecionadores ou revendedor ou daquelas pessoas que façam viagem país mundo afora lembramos que essa moeda aqui ela não é mais circulante lá em portugal isso faz com que a dificuldade para você obter elas se torna mais difícil ainda o design desta moeda é um espetáculo como todos podem conferir nós temos aqui ao centro como destaque principal o brasão português ou seja o escudo português design espetacular que é muito bem representado nós temos aqui um formato de uma cruz que esse brasão aqui ao centro podemos identificar que ele é um formato de uma cruz nós temos aqui o dígito 5 o cifrão de reais com o correspondente aqui no nosso brasil lá o cifrão de escudo e aqui nós temos os demais dígito 0 corresponde a 5 escudo nós temos aqui uma estrela de 8 pontas desculpa de 7 pontas que aqui nós é conhecido como rosa dos ventos e aqui nós temos escritas do gravador da moeda observamos que temos e escrita com aproximação aqui você vai conseguir identificar o que está escrito nesta moeda o alinhamento dela é padrão moeda então temos que girar ela de cima para baixo deixamos o design nessa posição faço o giro nesse sentido aqui nós temos no avesso a embarcação portuguesa a escrita república portuguesa e o ano de fabricação desta moeda que é 1979 uma peça histórica lá em portugal e que muitas das pessoas não teve o conhecimento há gerações mais recentes que não presenciou essas peças lá em portugal e assim como as moedas aqui que já servem de circulação nacional vai para outros países as moedas de outros países que já servem de circulação atravessam fronteiras isso faz com que a numismática ela abrange moedas nacionais e internacionais de uma forma mais expressiva trazendo um pouco mais da história de cada país lembramos que uma moeda ela representa muito a história de países e essas moedas elas são alvo de colecionador essa moeda aqui ela tem um poder de compra no mercado dos colecionadores muito baixo se tratando de uma peça que já saiu de circulação ela tem uma composição de cupronique a média de comercialização para ela nos grupos de whatsapp e facebook fica na faixa de 10 a 20 reais podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos para você que é apreciador de moedas estrangeiras essa peça aqui é uma peça ideal para você ter na sua coleção uma peça muito bem conservada como vocês podem analisar uma peça no estado de conservação de MVC com uma história significativa, a moeda portuguesa e que é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha compartilhe com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal deixa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus, forte abraço e até a próxima